Te encontrei no portal do sertão Em uma noite divina, eu e você na multidão No portal do sertão surgiu esta canção Que transcende ritmos, cultura, fé e emoção E a gente se encontra no circuito Essa é pra relaxar Todo homem também se apaixona por uma mulher Uns conseguem lhe espaçar, outros não O mesmo que eu quero e eu lhe espaço Eu vou pelo mar Te espero na ilha Quero te encontrar Na fronteira da vida Preciso te encontrar Preciso te falar Você saiba muito bem